Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Sai hoje o gabarito da segunda aplicação do Enem. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter João Pedro Neto, que está na esplanada dos ministérios. Oi, João Pedro. Renato, exatamente. A previsão do Inep é que os gabaritos das provas do Enem aplicadas nesse último final de semana sejam divulgados agora, a partir das 10 horas da manhã, por meio do aplicativo Enem 2016 e também na página do Inep na internet. Quase 280 mil estudantes estavam aptos a fazer as provas nesse último final de semana, nos dias 13 e 4 de dezembro. A gente lembra que o Enem deste ano teve duas aplicações, já que muitos estudantes, esses cerca de 280 mil estudantes, não puderam fazer as provas no início de novembro, junto com os outros 5 milhões e 800 mil candidatos, por conta principalmente das ocupações nas escolas e em instituições de ensino superior. O resultado final do Enem 2016, segundo o Inep, deve sair no dia 19 de janeiro, quando todos os candidatos, inclusive aqueles que fizeram as provas agora, nesse último final de semana, poderão saber exatamente quanto tiraram em cada uma das provas. As notas do Enem, elas podem ser usadas aí para concorrer a vagas no ensino superior público, por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, também podem ser usadas para tentar vagas do ProUni, bolsas do ProUni no ensino superior particular e ainda para obter o financiamento do ensino superior por meio do FIES. Os candidatos que têm mais de 18 anos também podem usar as notas do Enem para obter a certificação do ensino médio. Renata, com você. Obrigada pelas suas informações, João Pedro. E o desempenho dos alunos brasileiros estagnou nas áreas de leitura e ciências nos últimos anos. Já em matemática, a situação piorou. É o que mostra o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 2015. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, o resultado da pesquisa mostra a urgência de se fazer a reforma do ensino médio. 23 mil alunos de 15 anos em todo o país foram avaliados. A prova mediu o conhecimento desses estudantes em três grandes áreas. Em leitura, que avalia a compreensão de textos escritos, a nota dos alunos brasileiros foi de 407 pontos em 2012 e se manteve em 2015. Entre os 70 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil ficou na posição 59. Em matemática, o desempenho dos estudantes brasileiros caiu de 389 pontos em 2012 para 377 no ano passado, deixando o país na posição 65 no ranking. Já na área de ciências, que foi o foco da última avaliação, o Brasil passou de 402 pontos em 2012 para 401 em 2015. A posição é a de 63 no ranking mundial. O estado com melhor desempenho em ciências e leitura foi o Espírito Santo. Em matemática, o Paraná. Já a Lagoas teve o pior resultado nessas três matérias. O governo federal admite que os resultados do PISA 2015 não foram satisfatórios. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, esse cenário só reforça a necessidade urgente de uma reforma do ensino médio brasileiro. Não vejo por que nós perdemos mais tempo em uma pós-terregação na questão das mudanças estruturais no ensino médio no nosso país. Por isso que eu pedi hoje de manhã, pressa ao presidente Rodrigo Maia, para que ele possa colocar em votação nesta semana, ou no máximo na próxima, a MP do ensino médio. O ministro defende que são necessárias outras ações para melhorar a educação no Brasil, como investir na formação de professores, na alfabetização e no ensino fundamental. Ele afirma ainda que o orçamento da educação triplicou nos últimos 12 anos, mas mesmo assim não houve resultado efetivo. Você não tem a eficácia do investimento transformando o investimento em desempenho. Quer dizer, você aumentou o investimento sem que aquilo pudesse ser traduzido como melhora e evolução de desempenho no campo educacional. O que mostra claramente que você tem que fazer com que cada centavo investido na área da educação seja melhor qualificado e que possa ser traduzido por avanços em termos de qualidade para o jovem e para a criança na educação básica brasileira. 360 milhões de reais vão ajudar a Santa Casa de São Paulo a reorganizar as finanças e continuar com o atendimento à população. O dinheiro será repassado por meio de um convênio entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. O dinheiro deve ser liberado nos próximos 30 dias e vai servir para a reestruturação do endividamento bancário e com fornecedores da Santa Casa de São Paulo, considerada o maior complexo de assistência à saúde pública da América Latina. Reconhecida nacionalmente pelas pesquisas que desenvolve, a instituição também possui o maior cadastro de doadores de medula óssea do Brasil. Só com a redução de juros, quando as Santas Casas Filantrópicos saem do juros do mercado e vêm para os juros do ProSUS, nós alocamos mais de 2 bilhões por ano na saúde, que deixam de ser pagos em encargos financeiros e passam a ser prestados em serviços de saúde. O empréstimo de 360 milhões de reais à Santa Casa de São Paulo foi possível graças a um convênio entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. Por meio dele, a instituição consegue antecipar os recursos que recebe do governo pelos serviços médicos e internações hospitalares que realiza pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o que serve como garantia de pagamento do empréstimo. A Caixa quer levar as alternativas de crédito e o apoio a estas instituições para que elas possam se reestruturar, equilibrar as suas contas, buscar alternativa de melhor atendimento, até porque aumentou-se muito a busca pelo atendimento nos hospitais públicos desse país. Eu sempre via a Caixa Econômica no passado como não um estabelecimento de crédito que pudesse apenas gerar lucros, né? O dividendos. A Caixa Econômica para mim, na minha imagem, na imagem de todos, a Caixa Econômica Federal tinha sempre uma função social. Eu mesmo espero mais uma vez que isso se reproduza com as várias santas casas no país. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Thaisa Dias, que tem as informações sobre o dia do presidente Michel Temer. Oi, Thaisa. Olá, Renata. Essa movimentação que você está vendo aqui atrás de mim é porque começa daqui a pouco a cerimônia de apresentação ao presidente Michel Temer dos novos oficiais generais das Forças Armadas. Doze militares foram promovidos as mais altas patentes da carreira militar. Os oficiais generais comandam as organizações estratégicas que compõem a Defesa Nacional. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, o presidente da República é o comandante das Forças Armadas. E é função dele promover os oficiais generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e nomeá-los para os cargos. Na cerimônia que começa daqui a pouco, os militares vão se apresentar ao presidente da República, acompanhados de familiares. À tarde, às três e meia, Michel Temer tem reunião com o governador da Bahia, Rui Costa, e às quatro horas com o deputado Carlos Bezerra, de Mato Grosso, e o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras notícias, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho